Alô você de Santa Helena, Goiás, trouxe agora questões exclusivas para o cargo fiscal de obras e edificações do município, tá? Questões essa aqui é do tema execução de levantamento topográfico, certo? Também tem questões já aqui disponíveis de elétrica, hidráulica e concreto, tá? Que vai ser pra vocês também. Então, dependendo do andamento do vídeo, se o pessoal gostar, eu vou trazendo mais vídeos, tá? Se não, eu parto pra outra. Teremos também questões para a Guarda Civil Municipal de Santa Helena, tá? Vídeo hoje também, então, os dois que se der melhor aqui, eu continuo, ok? Então, se você quer material aqui, quer conteúdo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá para as questões, tá? A norma 13.133 fixa as condições exigíveis para execução de levantamento topográfico destinado a obter, exceto. Letra A. Conhecimento geral do terreno, relevo, limites, limites confrontantes, área, localização, amarração e posicionamento. B. Informações sobre o terreno destinadas a estudos preliminares de projetos. C. Informações sobre o terreno destinadas apenas a projetos básicos. D. Informações sobre o terreno destinadas a projetos executivos. Qual o item aí, pessoal, está incorreto? Letra A, B, C ou letra D? Vamos lá, marca pra vocês aqui. Belezinha? Já marcou o gabarito, pessoal? Pois é, se o gabarito que você marcou foi a letra C, você acertou, tá? O que eu certo seria informações sobre o terreno destinadas a anteprojetos ou projetos básicos, tá? Então não é apenas projetos básicos, temos também o anteprojeto aqui, tá? De acordo com a NBR 13.133. Beleza? Adiante. As condições exigíveis para a execução do levantamento topográfico devem compatibilizar medidas angulares, medidas lineares, medidas de desníveis e as respectivas tolerâncias em função dos erros, selecionando métodos, processos e instrumentos para obtenção de resultados compatíveis com a destinação do levantamento, assegurando o que a propagação de erro não exceda os limites de segurança inerentes a esta destinação. O gabarito é a questão certa ou errada? Vamos lá, pausa no vídeo. Pessoal, o gabarito aqui da 2 está correto, beleza? Está aí pra vocês na tela. Vamos lá. Próxima questão, tá? Eu tinha liso aqui, pessoal, e o microfone não estava ativado, tá? Então, com aquele novo, com a minha voz péssima, vamos embora. Das definições abaixo, marque o item que refere-se ao apoio geodésico planimétrico. Letra, conjunto de pontos materializados no terreno que proporciona levantamentos topográficos ou controle de posição em relação à superfície terrestre determinada pelas fronteiras do país, referenciando-os ao dátum planimétrico do país. Bem, conjunto de referências de nível. Seja conjunto de pontos materializados no terreno que proporciona o controle altimétrico dos levantamentos topográficos e o seu referenciamento ao dátum origem altimétrico do país. Seja conjunto de pontos materializados no terreno com suas alturas referidas a uma superfície de nível arbitrária, cotas ou ao nível médio do mar, altitudes, que serve de suporte altimétrico ao levantamento topográfico. Estes pontos são hierarquizados pelo seu erro médio-quilométrico da sua determinação, classificando-os como de ordem superior e de ordem inferior. O conjunto de pontos materializados no terreno com coordenadas cartesianas X e Y obtidas a partir de uma origem de um plano topográfico que serve de base planimétrica ao levantamento topográfico. Estes pontos formam uma figura complexa de lados orientados e hierarquizados onde os de ordem superior podem estar espaçados em até 10km, já os de ordem inferior em até 500 metros ou menos conforme a extensão da área ser levantada e o fim a que se destinam. Qual item aí, pessoal, refere-se ao apoio geodésico planimétrico? A, B, C ou a letra D? Então, pessoal, aqui é a letra B, tá? A letra B aqui é o que refere-se ao apoio geodésico planimétrico, tá? Está aí na tela para vocês o item e vamos embora para mais uma questão de hoje. 4. Esboço gráfico sem escala em breves traços que facilitem a identificação em detalhes. A definição acima refere-se à letra A, Carta, Mapa, B, Apoio topográfico planimétrico, C, Apoio geodésico altimétrico ou D, Croc. Gabi, a quarta questão, pessoal, está na letra D, tá? Essa definição desse bolso gráfico sem escala que possui breves traços e que facilita a identificação de detalhes é o Croc, tá? O Croc, o Croc, o Esboço gráfico sem escala em breves traços que facilita a identificação de detalhes, tá? Então, confirmando aí, o Croc, o Croc, beleza? Como gabarito. 5. Conjunto de pontos materializados no terreno que proporciona aos levantamentos topográficos ou controle de posição em relação à superfície terrestre determinada pelas fronteiras do país, referenciando-os ao dado planimétrico do país. A definição, referência aqui, alinhamento de vias ou alinhamento preguial, B, Apoio geodésico altimétrico, C, Apoio geodésico planimétrico ou D, Apoio topográfico. Vamos lá, gabarito? Aqui, pessoal, o gabarito da questão é a letra C, tá? Que é o Apoio geodésico planimétrico, ok? Está aí na tela para vocês, confirmando o gabarito. Bora, vamos lá, mais uma. Desenho topográfico final ou desenho final. É a peça gráfica realizada a partir do original topográfico sobre a base transparente, dimensionalmente estável, poliéster ou similar, quadriculada previamente, com área útil adequada à representação do levantamento topográfico, comportando ainda moldura e identificadores segundo o modelo definido pela destinação do levantamento. 6, está certo ou está errado? Vamos lá. O gabarito da sexta questão, pessoal, está correto, ok? Vamos lá para o gabarito? Esse é o ponto 3.7 da NBR. E vamos lá, mais uma questão. O erro de graficismo é o erro máximo admissivo na elaboração de desenhos topográficos para lançamento de pontos e traçados de linhas, com o valor de que equivale a duas vezes a acuidade visual. Então, qual a alternativa para este aqui? A questão 7. Vamos aqui finalizando esse material com vocês, pessoal. O gabarito é para a questão. Letra A, B, C ou a letra D. Já marcou aí? Se você marcou a letra D, você acertou, tá? 0,2 milímetros, ok? Está aqui. O erro de graficismo é o erro máximo admissivo na elaboração de desenhos topográficos para lançamento de pontos e traçados de linhas, com o valor de 0,2 milímetros, que equivale a duas vezes a acuidade visual. Ok? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau!